Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Paula, sou médica rotina do CT do quarto andar. É Alberto e Gabriela, né? Acho que eu não conheço vocês. A aula hoje é de sepse. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, podem ir me interrompendo, tá? A ideia é a gente ter uma troca aqui durante a aula. Bom, primeira coisa, né? A gente precisa começar pelas definições. Então, não adianta nada a gente falar de sepse sem antes falar o que é uma infecção, né? Infecção é a invasão de um microorganismo que ocasiona uma resposta inflamatória. Isso é diferente, por exemplo, de colonização. Colonização é quando tem alguma bactéria, algum microorganismo que está presente ali naquele tecido, mas que não está causando nenhuma resposta inflamatória. Outra definição importante é Sears. Vocês já devem ter ouvido falar. Nada mais é do que a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é um sinal de alerta. Até 2016, ele era usado como critério para sepse, né? A gente tinha que ter dois critérios de Sears, que são temperatura menor do que 36 ou maior do que 38, taquicardia acima de 90, taquipneia acima de 20, uma PCO2 menor do que 32, ou leucocitose ou linfopenia. A partir do Surviving Safety Campaign de 2016, que é o que a gente tem de mais atualizado, a gente deixou os critérios de Sears um pouquinho de lado, porque ele é muito sensível, mas é pouco específico. Por exemplo, pós-atividade física, né? Você correu... Então, você já preenche esses dois critérios, né? Você vai estar com a frequência cardíaca aumentada, vai estar com a frequência respiratória aumentada também. Então, esse critério, na verdade, ele é mais um sinal de alerta, ele não pode ser considerado realmente como um definidor de sepse. E tem as outras situações que não são fisiológicas, que a Sears também está presente, né? Após o trauma cirúrgico, em pancreatite, pacientes grandes queimados após o trauma. Então, na verdade, ele não é muito específico. Agora, falando um pouquinho de sepse, né? A gente se baseia no protocolo do Surviving Sepsis de 2016, que é o Sepsis 3.0, e a gente tem a sepse como uma reação inflamatória exacerbada, sistêmica, que é gerada a partir de um foco infeccioso que cursa obrigatoriamente com a disfunção orgânica, né? Então, resumindo, a gente tem uma infecção, o organismo está gerando uma resposta inflamatória exagerada frente a esse processo infeccioso, e essa resposta sistêmica exagerada é o que está cursando com a disfunção orgânica. E temos também o choque séptico, que é a sepse em um paciente que tem necessidade de uso de vasopressor e uma hiperlactatemia. Falando um pouquinho da epidemiologia, né? É uma doença que tem tido aumento progressivo de incidência nas últimas décadas. As faixas etárias extremas, né? Primeira infância e a partir da sexta década de vida são as mais suscetíveis, provavelmente por ter ainda um sistema imunológico não tão eficiente, tá? Em 2017, nós tivemos 48 milhões e 900 mil casos de sepse diagnosticados no mundo e destes, cerca de 11 milhões de mortes. A mortalidade é de cerca de 30% e quando a gente passa para os casos de choque séptico, essa mortalidade sobe para 50%. Então, é uma doença muito grave, né? Existem disparidades regionais referentes à incidência e à mortalidade e ao longo da aula vocês vão entender um pouquinho melhor por quê, né? O tratamento precoce, o diagnóstico precoce é o que muda realmente o desfecho e, consequentemente, né? Os países de baixa e média renda são os que têm a maior taxa de morte por sepse. A fisiopatologia é uma fisiopatologia multifatorial mas que ainda não foi totalmente esclarecida, tá? É aquilo que eu falei lá no começo. É uma infecção, isso estimula, né? É uma resposta inflamatória sistêmica, essa resposta inflamatória gera mediadores inflamatórios que, por consequência, geram uma vasodilatação e a palavra-chave da sepse é hipoperfusão tecidual. Hipoperfusão tecidual é igual disfunção orgânica a longo prazo, se ela não for resolvida porque a gente não consegue chegar com oxigênio suficiente para os tecidos e, consequentemente, começa a ter morte celular. Como que a gente dá o diagnóstico, né? A gente tem os critérios de SOFA na sequência do órgão de feio e assassinato. Para a gente definir como sepse, a gente precisa de até dois pontos de variação no score de SOFA. Quais são os critérios? Vocês vão ver que tem os critérios de exame físico e critérios laboratoriais e é comparativo. É difícil a gente falar no primeiro momento, na primeira abordagem, que esse paciente está com sepse. A gente precisa saber minimamente, pelo menos, como que ele era antes de chegar. Às vezes, o familiar que está junto, ele pode te ajudar nessa abordagem. Então, a primeira variável é o que a gente chama de PF. Talvez você já tenha ouvido falar disso no CTI. que nada mais é do que o cálculo da pressão arterial de oxigênio dividido pela quantidade de oxigênio, pela FO2 que a gente está ofertando. Se isso estiver maior do que 400, o paciente não tem, vamos dizer assim, não tem disfunção respiratória. Então, ele não pontua. É zero. Plaquetas, acima de 150 mil, a gente está com a plaqueta normal, então ele também não pontua. bilirrubina, mensuração da pressão arterial média, escala de coma de Glasgow e creatinina. Conforme mais alterado for ficando esses parâmetros, maior a pontuação. Então, um paciente que tem um score de sofa zero, ele não tem nenhuma disfunção orgânica. E o pior score seria 24, que são seis itens que pode chegar até quatro pontos cada um. Então, você recebeu o paciente, você acredita que ele tenha algum tipo de infecção. Você vai pedir um laboratório completo, né? Hemograma, função renal, função hepática. Vai monitorizar os sinais vitais para a gente poder calcular esse score. Algumas críticas a esse score. Primeira coisa, não avalie lactato. Essa é a minha principal crítica. O lactato é o que a gente mais usa para avaliar perfusão tecidual. No que a gente tem uma hipoperfusão tecidual, não chega oxigênio de forma adequada para os tecidos. Então, as células passam para o metabolismo lático, começa a liberar ácido lático no sangue que a gente consegue detectar via exame laboratorial. Então, é inclusive um dos critérios para choque séptico e não entra nesse score. Uma segunda crítica, ela utiliza a dopamina como droga vasoativa, né? Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Então, quando a gente fala a respeito da pressão arterial, a gente tem, né? Zero pressão normal. PAM já começa a ter uma certa hipotensão, a gente quer, na verdade, acima de 65. Dois pontos é quando a gente já começa a usar a dopa ou a dobutamina, né? Nos scores mais recentes, a gente até conseguiu incluir a noradrenalina, mas inicialmente era só dopamina. E a gente está calculando sempre microgramas, quilo, minuto. Tá, doisagem. Terceira crítica. São valores arbitrários de pontuação, né? Um paciente que tem 150 mil plaquetas, ele tem pontuação zero. E o paciente que tem 149 mil, ele já pontua. é uma coisa que, um pequeno detalhe, né? Uma pequena variação da interferência significativa na pontuação, mas sem que isso reflita, de fato, uma piora do paciente, né? E esse score, ele é muito útil, principalmente para os cenários epidemiológicos, a nível de estudo, e não para a prática clínica. tendo em vista, né, uma certa demora que a gente pode ter para calcular o SOFA, porque fica dependendo do exame laboratorial, foi lançado também o QuickSOFA, né? Ele não é usado para diagnóstico, mas ele é um preditor de gravidade e um preditor de uma permanência prolongada, né? Maior do que três dias no CTI. ele é baseado no exame físico beira-leito. Você vai fazer escala de coma de Glasgow, você pontua se ele estiver menor do que 13, perfeição arterial sistólica, se ela for menor do que 110, e tacopneia acima de 22. Então, paciente que chega para você na emergência, você está ali naquele primeiro cenário tentando entender o que está acontecendo, esse é um score que você tem fácil e que vai te acender uma luzinha de que esse paciente tem grande potencial de agravamento. Principalmente caso de hipotensão e quando já começa a ter algum nível de alteração neurológica, né? Algum rebaixamento do nível de consciência. Tratamento. Primeira coisa que a gente precisa ter muito em mente é uma emergência médica. Quando vocês suspeitarem de um paciente séptico, para tudo e vai resolver a vida desse doente, ele não pode ser reavaliado daqui a 10, 20 minutos. É naquele momento. Tempo de tratamento tem correlação direta, eu vou mostrar um estudo à frente, um desfecho. Então, primeira coisa, a gente precisa combater a hipoperfusão tessidual. Como a gente tem uma vasodilatação, a gente tem uma hipovolemia relativa. Então, o que a gente precisa fazer? Reducitação volêmica. Aumentar o líquido intravascular para a gente poder resolver essa hipoperfusão. O orientado é 30 ml por quilo de cristalóide e aí você vai usar o que você tiver ali à mão, lembrando que as soluções mais balanceadas são o ringer lactato e o plasma light, mas nem sempre você vai ter, se só tiver o soro fisiológico é o que você vai usar. A infusão desses 30 ml por quilo deve ser feita em até 3 horas, mas preferencialmente nos primeiros 90 minutos e tem o intuito de combater a hipoperfusão. Enquanto você está fazendo expansão volêmica, você já vai ter pedido coleta de cultura, já vai ter sinalizado o laboratório e muitos hospitais inclusive tem o kit seps, a coletividade sinaliza uma bandeira vermelha para a enfermagem, para o laboratório, fica todo mundo para tudo e vai fazer o que precisa ser feito, justamente por causa dessa agilidade do processo. E o início do antibiótico? Ah, Paula, o local que eu estou eu só vou conseguir colher cultura daqui a duas horas, acabou o frasco, vai chegar o frasco ainda lá, sei lá de onde, você começa o antibiótico imediatamente, e paciência e ignora a cultura qual ele depois. O mundo perfeito coleta-se a cultura porque vai ter uma melhor sensibilidade, a chance de você conseguir identificar alguma bactéria naquela cultura antes do início de um antibiótico é maior, mas a gente nem sempre está no cenário ideal. Qual o antibiótico? E aí você precisa pensar o que você tem de hipótese diagnóstica, é uma pneumonia comunitária? De repente um clavulin, um rocefim com ácitro é suficiente? Ah, estou pensando em foco abdominal, de repente um cipro e flagil? Ah, é um paciente que teve internação recente, então você já vai começar um antibiótico de maior espectro. Depende, depende da história clínica, depende do foco que você está pensando e se esse paciente tem uso recente ou não do antibiótico. A partir do momento que você colheu cultura, iniciou antibiótico, você começa a pensar em como você pode ter esse paciente um pouco mais na mão. E aí é interessante a gente começar a pensar em monitorização hemodinâmica, justamente para a gente acompanhar fluido-responsividade, para a gente não passar do ponto na expansão volêmica e acabar gerando uma congestão. O que a gente tem de opção? Elevação passiva das pernas, não é o ideal, o paciente tem que estar de PAM, não é toda a cama que a gente consegue fazer, então é possível, mas não é muito prático. A gente tem o VVS, que é a variação do volume sistólico, e aí a gente teria que colocar uma monitorização hemodinâmica, de repente um flow track, um volume view. Tem a variação de pressão de pulso, que a gente consegue fazer através da linha arterial, e o que é mais usado é o POCOS, ultrassom beiraleito, a gente vê ali diâmetro de cava e consegue ter uma estimativa legal. Como já falei, lactato, sempre muito importante no exame admissional, você vai colher o lactato, a partir do momento que você faz a sua expansão volêmica, você precisa repetir esse lactato, porque se você está conseguindo resolver a hipoperfusão textual, o lactato tem que cair. A ideia é que tenha um clearance de pelo menos 10% do lactato inicial. E tem também tempo de enchimento capilar, mas sem sombra de dúvidas o lactato é muito melhor, até porque se o paciente tiver com frio, enfim, o enchimento capilar pode ficar um pouco prejudicado. sobre o lactato, vou sempre bater muito nessa tecla porque sepsi a gente precisa sempre pensar em lactato. Importante biomarcador de hipoperfusão textual, justamente pelas células entrarem no metabolismo lático, é utilizado como um parâmetro de adequada ressuscitação volêmica, então se o lactato não está clareando ou é porque o paciente está realmente muito grave entrando num quadro de choque séptico ou porque você não está fazendo a quantidade de líquido adequada. Você tem que pensar sempre no contexto clínico porque existem outras causas de elevação no lactato. Pós-atividade física, a gente tem uma hiperlactatemia, cetosidose diabética também, insuficiência hepática, isquemia mesentérica, algumas drogas, então não só sepsi aumenta lactato, mas a partir do momento que você pensa em infecção, você tem que ter sempre esse marcador no seu auxílio. Você está lá fazendo sua expansão volêmica, 30 ml por quilo, mas o paciente segue hipotenso, ele está mantendo a PAM dele menor do que 60. Você não vai esperar acabar a expansão para começar o vasopressor. A gente não pode deixar o paciente hipotenso de forma alguma porque isso aumenta a disfunção tecidual e consequentemente aumenta a mortalidade. Então, a gente começa o vasopressor, a nossa primeira droga de escolha é a noradrenalina, é o que é mais usado dentro da terapia intensiva. A gente começa de 0,1 a 0,3 microgramas por quilo minuto, a solução padrão que a gente tem é de 200 microgramas por ml e vai titulando conforme necessidade. Atingiu 3 microgramas quilo minuto ou está próximo disso, a gente tem a opção até de associar a vasopressina, que é um segundo vasopressor que ele tem um efeito sinérgico com a noradrenalina, mas sempre primeira droga a gente entra com a noradrenalina. Aqui, eu tirei essa imagem até de um estudo a respeito do timing do antibiótico. Quando a sepsis é só possível, não é provável, se tiver o choque, você começa o antibiótico imediatamente, idealmente em menos de uma hora desde a admissão. Se você não tem o choque e você só está suspeitando da sepsis, você tem um pouco mais de tempo, mas sempre o mais rápido possível. Então, você vai ter um tempo ali de esperar um pouquinho mais a cultura, colir o exame laboratorial, você tem até três horas para esse antibiótico entrar, mas sempre o menor tempo possível. Quando a sepsis é provável, independentemente se você tem choque ou não, o antibiótico tem que entrar imediatamente, sempre com menos de uma hora desde a sua avaliação. Essa golden hour que nós temos, ela inclusive é medida através das evoluções do kit sepsis e isso é um critério de qualidade de atendimento. Então, isso é muito sério, é muito importante. Lá em 2016, o Kumar já publicou um estudo que mostrou aqui na esquerda quanto mais precoce a entrada do antibiótico, até meia hora, por exemplo, que está aqui em vermelhinho, olha a diferença da sobrevida do paciente. Então, quanto mais tempo a gente vai levando para entrar com o antibiótico efetivo, menor a sobrevida do paciente. Então, por isso que é tão importante essa agilidade no processo. esse outro estudo é um estudo do Einstein, tá? Foi lançado na época, em torno de 2016, no Surviving Sepsis Campaign, e que mostra o seguinte, em azul a gente tem os pacientes com choque séptico e em preto os pacientes com sepsis. então, quanto maior o tempo de diagnóstico de sepsis, isso é, quanto mais tardio está sendo o diagnóstico da sepsis, maior a chance do paciente entrar num choque séptico, tá? Com o passar dos anos, né? Lá em 2007, o diagnóstico diagnóstico de sepsis, era difícil, não era tão valorizado, então a quantidade de pacientes que já eram admitidos em choque séptico era muito grande. No que foram passando os anos, a gente foi estudando, foi vendo a importância da Golden Hour, a importância do tratamento precoce, a quantidade de pacientes que já entram em choque séptico diminuiu consideravelmente. Uso de corticoide no tratamento é bem controverso, tá? A gente tem evidência moderada, a gente inicia para os pacientes que internam com o sepsis mais a necessidade de uso de vasopressores, a gente usa hidroportisona, 50mg de 6 em 6 horas, porque ela tem um efeito mineralocorticoide, então ela ajuda na estabilização hemodinâmica do paciente. É controverso, a gente ainda não tem tanto embasamento científico, é uma coisa que ainda é muito estudada, mas que a gente sempre faz, tá? Mesmo com essa evidência moderada. Esse estudo está fresquinho, saiu no JAMA em março do ano passado, comparando a efetividade de você fazer só a hidroportisona versus você fazer dois corticoides, a hidroportisona junto com a fludroportisona. E o que que a gente pode ver? Mortes hospitalares, os pacientes que usaram apenas a hidroportisona, a gente teve uma taxa de 42,7, enquanto que os pacientes que usaram hidroportisona mais a fludroportisona, a gente teve uma redução para 39,3. O P-valor dele é menor do que 001. Então, o que isso significa? Que tem significância estatística. Então, mudou, na verdade, o desfecho. A gente teve também redução do número de dias sem vasopressores, enquanto que os pacientes que usaram só hidroportisona ficaram 12,9 dias sem vasopressor, os pacientes que a gente associou a fludro com a hidro ficaram 13,8% de dias. E reduz também o tempo de internação hospitalar. Um outro biomarcador que é muito usado, e aí não necessariamente adiciona a sepsis, é a procalcitonina. É um biomarcador que ele é estimulado a ser produzido pelas endotoxinas bacterianas e citocinas inflamatórias. Quando a gente tem infecção bacteriana, ele tem uma rápida ascensão, tem em torno de 77% de sensibilidade, 80% de especificidade, e a gente dosa para auxiliar na decisão de iniciar, trocar ou suspender o antibiótico. Vindo aqui para a tabelinha de interpretação, quando a procalcitonina é menor do que 0,25, é muito improvável que o paciente tenha uma infecção bacteriana. Então, você estaria autorizado a não começar. Se você tem só uma suspeita leve, procalcitonina negativa, você pode não começar o antibiótico. Entre 0,25 e 0,5 é provável. Então, é aquele limbo, né? Você tem uma suspeita, a procalcitonina não disse muita coisa para você, então, você mantém. E quando está maior do que 0,5, é muito provável que ele tenha infecção bacteriana. Então, se você não começou, se ele não está em uso de antibiótico, inicie, porque ele vai complicar. é um marcador que, assim como a proteína ser reativa, um valor isolado não quer dizer absolutamente nada, então, a gente precisa pedir de uma forma um pouco mais seriada. Sugestão é dosar no primeiro dia, terceiro, quinto, para você avaliar justamente se o paciente está tendo resposta àquele tratamento que você está fazendo. Às vezes, no primeiro dia, você tem uma suspeita veio negativo, você não começa o antibiótico, mas aí espera, um terceiro dia, dosa novamente, essa propostonina pode ter subido, você pode ter dosado numa fase muito inicial e pode ter sido falso negativo. E lembrar que também, assim, como tudo na medicina não é específico, tem outros fatores que também podem aumentar a propostonina. Trauma, grandes queimados, pacientes cirróticos, tumores neuroendócrinos, pancreatite, então, ele é muito mais para te auxiliar se você está na direção certa até sair uma cultura, por exemplo, você saber se aquele antibiótico está sendo efetivo, além de toda a clínica do paciente, se tem febre, PCR, se ele está melhorando a hemodinâmica, parte ventilatória, é um balizador de conduta. Então, um resumo, se tiver alguma coisa para vocês guardarem dessa aula, é isso. Primeira coisa, sepsis é uma urgência médica, tem elevada mortalidade, quanto maior o tempo para início do tratamento adequado, maior a mortalidade. O que a gente tem de ferramentas de rastreio? O SOFA, que é usado como ferramenta diagnóstico, quando a gente tem variação de dois pontos do SOFA inicial para uma segunda ferição, porque isso significa que o paciente começou a ter disfunção orgânica, e temos também o quick SOFA, que é aquele beiraleito rápido, que não te dá o diagnóstico, mas ele te baliza ser um paciente com maior gravidade, com potencial de ficar mais tempo na triatória intensiva. Golden Hour do tratamento, fazer a expansão volêmica para a gente reduzir hipoperfusão textual, coleta de cultura e de lactato, e início precoce de antibiótico, preferencialmente menor do que uma hora. Lembrando, se tiver hipotensão, você não vai esperar passar toda a expansão volêmica, você já vai começar com vasopressor, preferencialmente noradrenalina. Lactato sempre como principal marcador de hipoperfusão textual e balizador de expansão volêmica adequada. E o paciente que tem choque séptico, o que isso significa? Que está com hipoperfusão, lactato aumentado e uso de vasopressor, pensar sempre em começar o corticoide sistêmico, que é a hidrocortisona, justamente por ter um efeito mineral corticoide ajudando na estabilização hemodinâmica do paciente. Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? ficou alguma coisa não tão bem explicado? A hora é agora. Bom, então, já que não temos dúvida, vou encerrar, tá? Já passei os slides para a Ana, ela vai disponibilizar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham e, enfim, não tenham tirado, pode me mandar via WhatsApp, a Ana me repassa, não tem problema nenhum, a gente está aqui à disposição. Caso queiram falar comigo pessoalmente, também eu estou às quintas e sextas no CT do quarto andar, estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Uma boa tarde para vocês e espero que tenha sido proveitoso esse encontro. Obrigada, doutora Paula, foi ótimo, tá? Foi ótimo, até a próxima. Até, pessoal.